Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Na noite desta segunda-feira, às 19h, mais uma sessão na Câmara de Vereadores debate assuntos importantes para o município. Entre eles está a indicação de um projeto para a criação de uma guarda municipal proposto pelo vereador João Paulo Zilkowski. A justificativa é notória a importância dos municípios no contexto da segurança pública. Outro assunto da pauta é o pedido de informações sobre o concurso público realizado pelo município e a empresa que o realizou, solicitado pela vereadora Evânia Nunes e o vereador professor Didio, que também encaminhou uma moção de repúdio pelo fim do Ministério do Desenvolvimento Agrário proposto pelo presidente Michel Temer. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no Plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Legenda Adriana Zanotto